Música Contribuintes do Estado que usufruem de benefícios fiscais podem ter o prazo para cumprimento das metas contratuais prorrogado até o fim deste ano. O projeto do deputado Rosenberg Reis prevê a suspensão de penalidades até 31 de dezembro, data definida por decreto do governo para o fim do estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. A legislação tributária de vinhos comercializados no estado pode ser alterada. A proposta apresentada pelo deputado Márcio Pacheco tira o produto do método de substituição tributária, quando o imposto é recolhido de forma antecipada. O principal objetivo da matéria é dar ao contribuinte maior fluxo financeiro e operacional. O texto recebeu três emendas e retorna para as comissões. A LERJ pode passar a realizar sessões itinerantes fora da capital. A ideia do deputado Luiz Paulo é que as sessões aconteçam às sextas-feiras nas câmaras de vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da casa. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do estado. O texto passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas. A ideia fundamental é que a Assembleia Legislativa possa fazer reuniões plenárias, como acontece aqui, nas sedes dos municípios dessas regiões programas. Preferencialmente com pautas pertinentes àquela região, porque aproxima o parlamento dos diversos municípios e dos interesses daqueles munícipes, dá mais transparência, dá mais participação. Planos de saúde podem ser obrigados a aceitar cartão de crédito e boleto digital como formas de pagamento. É o que determina o projeto apresentado pela deputada Marta Rocha. O texto ainda prevê multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor para as operadoras que descumprirem a norma. A matéria aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Hoje, a impossibilidade do sistema público de saúde ofertar a rede com qualidade, a rede pública de saúde, faz com que muitas pessoas migrem para os planos de saúde. E o valor do plano de saúde tem uma representação expressiva no orçamento das famílias. O que a gente está pedindo é muito simples, é que se obrigue aos planos de saúde, a essas operadoras, a aceitarem boleto digital, cartão de crédito e uma emenda colocada hoje sobre o PIX. Então, o que a gente quer é dar a possibilidade do titular do plano de saúde adequar melhor a sua capacidade de pagamento e a melhor forma para atender a essa necessidade. O Estado do Rio poderá ter política de reinserção social de crianças vítimas de crimes cometidos pelos pais. A proposta foi apresentada pelo deputado Samuel Malafaia e descreve como violência contra a criança e adolescente qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão, bem como a violência física, psicológica e sexual. O objetivo da matéria é fazer um levantamento junto ao Ministério Público e às delegacias especializadas de crianças vítimas desses crimes para oferecer mecanismos de apoio psicológico e assistencial, além de ajudar na procura de novos lares definitivos ou provisórios. O texto recebeu 25 emendas e volta a ser analisado nas comissões. A importância é conscientizar as famílias de que não vão estar imunes de uma disciplina imposta pelo Estado, que pode ser até a prisão, quando a coisa é séria, e também apoiar as crianças, apoiar no sentido de dar a elas um suporte psicológico, psíquico, porque abala as crianças. Então o projeto é para dar ao Estado condições de desenvolver uma política de proteção aos menores e aos adolescentes.